Alô pessoal do YouTube, eu estou aqui passando aqui no sentido de quem vem de Prado, estou passando aqui por Guarani, Guarani é um pequeno povoado, município de Prado, Bahia. Vamos dar um passeio aqui, eu estou com a câmera aqui posta aqui no console do veículo e vou aqui bem devagarinho por essas ruas aqui, como vocês podem ver aí pessoal, a rua é de Paralapípedos, ainda é de Paralapípedos, mas é muito bonitinho isso aqui, céu muito azul, com poucas nuvens no céu, aqui nós estamos nos aproximando, se não me engano, do centro, se não me engano do centro de Guarani, é uma cidadela muito bonitinha, este povoado aqui é muito bonito, fica pertinho de Itamaraju, a mais ou menos 10 quilômetros de Itamaraju, vamos aqui a ruas estreitas, aqui pouca gente nas ruas, não estão usando máscaras, o pessoal aqui está se cuidando aqui, as ruas são um pouco estreitas aqui, vamos aqui a esta rua aqui da direita aqui, vamos ver o que é que tem mais aqui adiante, mais um lugarzinho muito pacato, muito simples, onde as pessoas ainda vivem ainda em harmonia ainda, e as pessoas ainda podem bater um papinho, nas tardes, nas manhãs, e vamos pegar esta rua aqui, agora esquerda aqui, vamos em direc... vamos em direcção, ou em direcção aqui ao centro do povoado, ali nós estamos vendo uma quadra de esportes, ou uma escola, não sei bem, mas vamos seguindo aqui esta rua aqui, aqui é o centro do povoado, paralalepípedos, aqui vários carros aqui estacionados, aqui à direita, e vamos indo pessoal, vem comigo... Sim, esqueci de apresentar-me, meu nome é Gidelberto, do canal GP Produções, estamos aí poucas pessoas nas ruas, em tranquilidade, calma, muito bom isso aqui, bem sofrido aqui, bem sofrido aqui de lojas comerciais, mercados, supermercados, mercearias, casas de materiais, de construções, e tudo que você tem em nossa cidade grande, você naturalmente conta de aí, vem o Expresso Brasileiro aí, ó, o ônibus Expresso Brasileiro, chegando aí para pegar o pessoal, não sei se está vindo de Prado, ou se de Itamaraju, mas o certo é que entrou aqui, ó, não tem rodoviária, aí eles param aqui mesmo, em frente ao jardinzinho aqui, olha lá, o ônibus da Expresso Brasileiro, esse Expresso aqui é o mais recorrente aqui na região, que leva o pessoal aí para as várias localidades aqui do município, essa empresa é, pertence aqui perto do Napos, né, mas os seus proprietários já moraram aqui, e lá vai o ônibus aí, eu dei passagem para ele, que ele tem um horário, né, então nós vamos aqui devagarinho, eu quero mostrar para vocês aqui, esse pequeno lugarinho, E aí está a Igreja Católica Apostólica Romana, e vamos embora pessoal, vem comigo, ó, quero mostrar para vocês aqui, esse lugarzinho aqui, você quer dar cidade grande, né, talvez não conheça lugares pequenos, vilas, vilaretes, povoados, mas é aí, ó, aqui é um típico povoado da Bahia, semelhantes a esse, tem milhares, centenas, aqui estamos passando aqui pela escola aqui, ó, aqui é bem servido de escolas, a educação aqui no estado da Bahia é de primeira, nota 10 para educação, nota 10 para os professores, aqui vamos covar aqui à direita aqui para ver o que é que tem mais aqui, aqui tem vários aqui, as ruas são bem arborizadas, aqui a rua já mais larga um pouco, aquelas ruas que passamos ali, eram um pouco estreitas, aí vai um casal aí de idosos, aí, o melhor são garis, né, as que eles estão fazendo a limpeza das ruas, as cidades aqui na Bahia são muito limpas, assim como em todo o Brasil, alguns quebra-molas aqui, mas isso é bom, né, para evitar que as pessoas andem rápido demais e, para proteger e encher os pedestres, é muito bom, então vamos aqui pessoal, é em direção à estrada que dá para Corumbau, vocês já ouviram falar em Corumbau, Corumbau é uma cidade praiana aqui, mais ou menos ao que é uns 40 km daqui de Guarani, nós estamos indo em direção aí à estrada que conduz a Corumbau, vocês vão para aqui ao lado direito, aqui ó, aqui à direita, aí é que vai para Corumbau, aqui à minha frente, talvez seja uma estrada que dê para sítios e fazendas da região, eu vou curvar aqui à direita, vamos ver aqui que tem a direita, vamos aqui curvar aqui à direita, aí estamos caminhando estacionado, provavelmente de carregar materiais de construção, algumas casas em reconstrução ou em construção, aqui nós estamos vendo aqui, deste lado esquerdo aqui, é um jardim ou algo assim, não, 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 é um campo de futebol, é um campinho de futebol, onde aqui nos sinais de tardes, aqui principalmente nas tardes de verão, aqui as pessoas aqui vêm bater o seu babinha, jogar sua bolinha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, vou dar uma rápida parada aqui, vou manobrar aqui para mostrar melhor aqui, para você telespectador, que merece todo o nosso carinho, nosso apoio, está aí, é um campo de futebol, é um campinho aí, onde as pessoas batem sua bolinha, nos sinais de tarde, depois de ardo, de labor, de trabalho, então vamos em frente, dar uma manobrada aqui, vamos em frente, vamos indo aqui, vamos pegar esta reta aqui, que conduz novamente, a outros, a outras ruas, a outros ângulos da cidade, ou melhor, do povoado Guarani, estou falando aqui do Guarani, viu pessoal, no município de Prado, da Bahia, Brasil, Brasil, ZEU 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 ZEU, estamos indo aí, aqui eu estou um pouco aqui, eu não sei como é que está muito bem a imagem, porque, na verdade, eu não posso segurar a câmera, e a câmera, ela não está bem fixa aqui, no console do carro, e ela está oscilando um pouquinho, para a direita, para a esquerda, mas eu acho que, vai ficar boa a gravação aí, qualquer coisa, desculpe aí, viu, se não ficar boa a gravação aí, porque eu estou só aqui, não tem uma pessoa para segurar a câmera, e a câmera, como é um pouco pesada, aí não tem um suporte a altura, que aguente o peso da câmera, mas nós vamos indo aqui, vamos indo aqui, o pessoal aí, sentado aí, essas regiões aqui da Bahia, é bom que as pessoas, ainda podem sentar-se, ali tem, parece que uma, serralharia ali, ou é, serralharia parece, ruas estreitas aqui, mas é, é bem arborizada, tem uma certa vegetação, tem em casa, sim, bastante sempre, casebres, de tábuas, mas muito boa para se morar, e o lugarzinho aqui também é bom, muito bom para morar, tranquilo, eu gostei muito daqui, viu pessoal, eu moraria aqui tranquilamente, porque aqui tem, uma educação invejável, né, escolas para os nossos filhos, o custo de vida aqui também não é tão, tão exorbitante, né, os preços da cesta básica, não são tão exorbitantes, mas vamos em frente, aqui tem várias ruelas, várias ruas aqui, o pessoal aí tranquilamente, aí, conversando, batendo papinho, né, nos sinais da tarde, agora já são, três horas, quarenta e cinco minutos, e, a tarde já está, já está para o crepúsculo, né, mas, ainda temos um pouco de luz, para fazer mais um pouco, dessas gravações, aqui em Guarani, município de Prado, então, vamos em frente, pessoal, aqui, eu para onde eu vou, deixa eu ver aqui para onde eu vou, é, vou para a direita, vamos à direita, vem comigo, vem comigo, vamos lá, vamos aqui em frente, aqui, mais tranquilidade, mais paz, esse lugarzinho aqui, é uma maravilha, pessoal, muito bom para se morar, ali está o cidadão, ali, parece que vai verificar, ali na, na eletrificação, do povoado, e, muito tranquilo, muito tranquilo, a gente não vê, vê poucas pessoas na rua, sem aglomerações, sem tumultos, sem corre-corre, aquela tranquilidade maravilhosa, olha aí, que maravilha, as ruazinhas bem arborizadas, com seus, recepientes de lixos, não vê lixo na estrada, olha o cachorrinho ali, totó, ha, 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 é, uma maravilha isso aqui, até bem sinalizado aqui, aqui tem as placas, quando é uma lombada, na direção também, muito bem placada, ou uma tabinha de tábua, a casinha de tábua ali, tem umas casinhas aqui, muito, muito legais, eu gosto dessas casas de tábuas, me dá uma certa alegria, eu também, quando era, que era criança, eu morei numa casa de tábuas, que é maravilhoso, fresquinho, muito bom, ficava mais ou menos, um metro, um metro e meio, acima do solo, e aqui também, o pessoal faz muito, tipo, palafita, só que não tem água, só quando chove, aqui choveu bastante, esta noite, tô vendo aqui, umas certas poças de água, aqui por aqui, deve ter chovido muito, aqui esta noite, como choveu também, na minha cidade, vizinha, aí nós vamos aqui, opa, parece que é um beco sem saída, parece que essa rua aqui, não tem saída não, eu vou aqui, manobrar aqui, na frente aqui, da casa do cidadão, aqui, eu vou manobrar aqui, cidadão aí, que me perdoa aí, mas vou ter que manobrar aqui, olha o coqueirinho aí, olha o coqueirinho aí, bora aqui, bora voltar, vou voltar aqui, isso, 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 como diz o Chaves, então vamos lá pessoal, vamos aqui, seguir aqui, vamos voltar aqui, pela mesma rua, e depois escolhermos outra ruela, a ruazinha, para a gente seguir, olha aí, um pé de manga aí, pessoal aqui, certamente aqui, tem muito fruto aqui, na certa, na época, no outubro, novembro, dezembro, que é a ocasião das, das frutas aqui, dos frutos, principalmente, cajus, mangas, melancinhas, e outras frutas, da época, agora nós estamos chegando, na época, das bexereicas, que é a que nós chamamos, de tangerina, e também, das laranjas, olha mais pessoal aí, tranquilamente aí, batendo o seu papinho, é isso aí pessoal, isso aqui é, tranquilo demais, muita tranquilidade, e vamos indo aqui, vamos seguir aqui, em frente aqui, vamos indo mais, aqui adiante, isso aqui é uma maravilha, olha, não vê um pé de pessoa, as pessoas estão todas no seu trabalho ainda, que agora já está perto das quatro horas, certamente, certamente os homens, agora que vão regressando dos seus trabalhos, nas suas labutas, nas roças, nos seus estabelecimentos comerciais, e aí, agora, nós vamos para onde, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ligeiramente, é, vamos para a direita novamente, a direita, não, não, bora fazer, manobrar aqui, voltar um pouquinho aqui, isso, vamos à esquerda aqui agora, à esquerda, à esquerda, vamos ver o que tem aqui, nesse lado daqui, muito bom também, a mesma tranquilidade, as casas são todas, né, parecidas, são no mesmo padrão, né, padrão tipo A, muito bom, muito bom aqui, tem uma muralha aí, certamente casa nova, casa aqui está sem reboque, opa, a rua aqui apertadinha, será que está, o papão passar aqui, o carro aqui é um pouco grande, mas vai dar para passar assim, vai passar tranquilamente, hehehe, muito bom isso aqui, chega a ser divertido, viu pessoal, opa, ali, três mocinhas ali, três mocinhas ali, passando ali, sorriu para nós, sorriu aqui para a câmera, vamos lá pessoal, vamos em frente, que atrás vem gente, vai estar formando uma chuva, parecendo que vai cair toró, parecendo que vai dar mais uma chuvinha, por aqui, olha pessoas aí, jovens aí, conduzindo suas magrelas, opa, mais pessoas aqui, apreciando aqui, a sombra da tarde, né, aí, é muito bom aqui, as ruas, uma chuvinha bem arborizada, opa, parece que nós vamos sair novamente, no jardim, do centro do povoado, mas vamos lá, olha lá, tem um ônibus, lá estacionado, parece que é um ônibus, do, tua escolar, me parece, deixa eu chegar mais de perto aqui, aqui está novamente, aqui o jardizinho central, aí está um postinho aí, de observação, aqui é o pessoal aí, já estão retornando, dos seus serviços, do seu trabalho, um motoqueiro aí, opa, uma pessoa ali, vem em nossa direção, olha aí, chapelão, casa do sol intenso, que aqui na Bahia, o sol é muito intenso, e as pessoas usam muitos chapéus, eu mesmo estou aqui, com um bonezinho aqui, de óculos aqui, todo camuflado, mas estou de máscara, viu pessoal, estou de máscara, respeitando o distanciamento, e tomando, os devidos cuidados, tem um álcool aqui perto de mim, aqui em vez de quando, estou passando um pouquinho de álcool, nas mãos aqui, no volante, também no console do carro, para ficar tudo em dia, é isso aí pessoal, mais pessoas ali, debaixo da árvore ali, tomando um arrasinho, é isso aí, muita tranquilidade, vamos em frente, vamos em frente, que atrás vem gente, vem comigo, vem comigo, vamos em frente, muito bom isso aqui pessoal, é Guarani, o nome do povo, é Guarani, não esquece não, se algum tempo, você tiver a oportunidade, de visitar aqui, vem aqui, vem para a Bahia, vem visitar aqui, Guarani, Corumbau, Prado, Itamaraju, tem muita região boa aqui, para você se divertir, traga sua família também, traga seus filhos, pode vir, vocês todos serão bem recebidos, porque o baiano, é um povo muito hospitaleiro, assim como todo brasileiro, e dos demais países também, por que não dizer, então é isso aí pessoal, vamos em frente, que atrás vem gente, vamos nessa pessoal, vem comigo, vem comigo, opa, aqui é uma descida, íngreme aqui, opa, muito bom aqui, vou devagarinho, que pode atravessar uma criança, né, e o povo aqui é tranquilo, o povo aqui não tem a malícia, o povo aqui é bem tranquilo mesmo, povo maravilhoso, aqui ó, o povo aqui usa muitas antenas parabólicas, para pegar os seus sinais de televisão, opa, vamos lá, as casinhas aqui, é bem aglomeradozinhas, casa tudo pertinho da outra, mas tem uns bequinhos, tem uns que tem uma hortazinha, aí no fundo aí ó, e parece que tem terrenos ainda, para vender ainda, olha aí a oportunidade aí ó, quem quiser ir morar num lugarzinho, desse tranquilo aí ó, tem muitos terrenos aqui para vender, terrenos baldios aí ó, olha os dois jovens aí ó, com as suas magrelas, o cachorrinho, totó, totó, sai da frente, totó, esse carro não é de cortiça não, totó, e esse tatazinho saiu de boa, muito bem, a rua aqui estreitinha só cabe um carro, muito bem estreitinha mesmo, aqui tem uma muralha aqui ó, essa muralha aqui, esse tapum em mente, deve ser de uma escola, ou de um posto de saúde, algo assim, mas vamos em frente, vamos ver aí, o que é que é isso mesmo, opa, parece que é uma muralha, parece que é o muro de uma escola, parece que sim, algo estreitinho aí pessoal, e deve ter chovido muito aqui viu, é antes de eu chegar aqui viu, porque eu entrei aqui pelo, no sentido de quem vem de Prado, olha lá, o ciclistazinho, indo pedalando a sua bike, e aqui agora, onde é que eu vou aqui, deixa eu ver pensar aqui, eu vou para a esquerda aqui, vou novamente para o centro do povo, para o centro de Guarani, agora por outra rua aqui, já passamos aqui, para aproximadamente, umas 4 ou 5 ruas, vamos voltar aqui novamente, vamos lá para aquele ponto lá, onde nós começamos, para fechar o ciclo, ou fechar o círculo, não é tanto faz, então vou lá pessoal, vamos lá, aí bem tranquilo mesmo, as pessoas sentadas, tranquila, aqui o índice de criminalidade, aqui é quase zero, é difícil, difícil acontecer, aqui um tumulto, e as autoridades policiais, precisam intervir, aqui me parece, segundo me informaram aqui o morador, me parece aqui também, que não tem nem polícia, porque as pessoas aqui, são muito ordeiras, então é dispensável, uma autoridade policial, mas como está perto de Itamaraju, aí qualquer coisa, requisita, e eles vêm de Itamaraju, ou de sua sede, que se encontra em Prado, Bahia, Brasil, aqui a escola, nós estamos passando por escola, ou para um quebra-molazinho aqui, passar bem devagarinho, para não balançar muito a câmera, para não interromper a visão, para não interromper a visualização de vocês, queridos youtubers, e espectadores, vamos lá, ali tem a igreja católica, apostólica e romana, vamos seguir em frente, tem vários quebra-molas, isso é bom, porque não é livre, protege mais as criançadas, e vamos lá, vem comigo, vem comigo, vou dobrar aqui, não, vou para a direita mesmo, vou para a direita, tem mais um quebra-mola na frente, parece que tem uma oficina, de motocicletas, que eu estou vendo, várias motocicletas, aquele ônibus que nós vimos lá de lado, lembra que eu falei, parece que é do escolar, e é mesmo, é um ônibus do escolar, está aí, aqui é muito bem servido, um jardinzinho, aqui é aquele que entramos pelo lado de lá, nós estamos vindo em sentido norte, nós entramos pelo sentido norte, e agora vamos pelos sentidos norte e sul, olha aí, tranquilo aí, bem arborizado, os carros passando lá na outra via, aqui é até grandinho, pessoal, não é pequenininho não, viu, é bem grandinho aqui, é uma igreja aí, é presbiteriana, vamos aqui novamente aqui, parece que aqui é o centro nervoso da cidade, parece que aqui é o centro comercial de Guarani, olha aí, muito bem servida, as casas aí, muito bem estruturadas, casas tipo A, tipo B, tipo C, e também casebres, né, que nem assim deixa de ser uma moradia confortável, boa tarde pessoal, boa tarde, aí agora, vamos para frente, aí uma bandeira hasteada, deve ser perto de um colégio, aqui mais um jardinzinho aí, aí o jardinzinho aí, parece que ali é um empório, ali parece que vai ser uma construção, parece que é uma construção recém, recém construída, opa senhora, vem aí, tranquilamente, vamos aqui, mais pessoas aqui, poucas pessoas a gente vê na rua, muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, lugar maravilhoso para morar, viu, sinceramente, eu gostaria de morar aqui, nessa tranquilidade, mas a cidade que eu moro, não é tão barulhento assim não, é até tranquilo também, mas aqui a tranquilidade é maior, é claro que é perceptível, a tranquilidade aqui, boa, vou abrir aqui, observar que essa rua aqui à direita, seguindo aqui à direita, aí mais duas arborizadas, com as suas árvores frontosas, árvores bem verdinhas, muito bom, uma criancinha ali, observando, vamos aí mais uma vez aqui, parece que aqui, eu já estou me aproximando, para o final do povoado, então nós já estamos chegando, nos seus limites, olha aí, aqui está o, é, estamos chegando aqui, já na BR-489, que liga a Prado Itamaraju, observa aqui, porque aqui, é a estrada principal, é, aqui é a preferencial, aqui vou dar uma entrada aqui, novamente, passando os carros aí, de direção Itamaraju, aí tem aqui, umas pessoas aí, tem aqui um acampamentozinho, não sei se é de nômade, não sei se é sem terras, ou, ou sem teto, não sei, olha aqui, um bangalô aí, olha, com uma estrutura aí, bem, bem feita, vamos dar uma entradinha aqui, mais ou menos aqui, vamos aqui, mais uma vez aqui, pegar essa pista aqui, que, que adentra a cidade, vários carros passando lá adiante, vamos mais em frente um pouco, é, até terminar, é, o povoado todo, né, para conhecermos melhor, este povoado, de ponta a ponta, então, pelo visto, falta pouco, para, para visualizar, todo o povoado, né, para gravarmos, tudo isso aqui hoje, aí, vai um cidadão aí, ó, com a mochila nas costas, então, opa, que rua agora, eu sigo aqui, deixa eu ver aqui, é, eu vou entrar aqui, a esquerda, eu vou entrar, a esquerda aqui, vamos ver o que é que tem mais para cá, vamos voltar aqui, aqui parece que é um posto, um posto de saúde, uma clínica, ou algo assim, é, é uma clínica mesmo, de atendimento, ao povo, vai entrar um postinho, uma creche, e, vamos retornar, é, eu acho que agora, já está bom, eu acho que agora, já percorri aqui, o povoado todinho, agora, estou indo em direção, a minha cidade, o meu retorno, a minha residência, estou indo aqui agora, ali, aqui adiante, ó, a gente já vai, pegar a pista principal, aí está a pista principal, o secretista, vai ir na frente, empurrando a sua magrela, e aqui, às direitas, aí, vou em direção, a Itamarajú, vou aqui em direção, a Itamarajú, lá, aqui na frente, vai para Itamarajú, depois é o Nápoles, excessivamente, ó lá, grande pedra, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se, para não perder nenhum vídeo, obrigado, volte sempre. volte sempre.